Eu estou muito feliz, muito alegre de estar. Eu tenho uma sorte na minha vida de ter participado de muitos lugares, de muitas experiências. Mais um, quatro! Não agregou. E de ter podido conhecer vários grupos, que nem vocês, em vários outros lugares. Eu tenho uma vivência, nesses últimos 25 anos, em várias experiências em manicômios. E, por sorte, de desmontar a manicômio, que é uma das coisas mais prazerosas que a gente tem na vida, é quando a gente consegue acabar os manicômios. Porque a gente que vive andando pelos manicômios, a gente vê, ela acabou de dizer isso, 25 anos, de como que a gente vê que o manicômio, em vez de ser um lugar de cuidar, é um lugar de produzir sofrimento. E isso é de uma crueldade tão grande. E é mais cruel ainda quando a gente vê que dentro do próprio manicômio, quando a gente constrói coisas diferentes, como que a gente produz coisas diferentes. E isso daqui que vocês estão fazendo é uma joia. É um negócio, é um cristal, muito límpido, muito bonito. Porque vocês estão aqui dentro de um manicômio muito histórico, tem muitos anos, que já teve duas mil pessoas presas aqui dentro, há muitos anos atrás. Eu não conheço, não é? Eu sou antigo. Isso. E vocês sabem... Eu me lembro do meu filho quando eu entrei aqui. E vocês sabem como se produz sofrimento com a gente, não é? E aí vocês constroem essa experiência que vocês estão fazendo aqui, nesse terceiro andar. Entre um andar que tem lá cama para internação rápida, um outro andar que tem cama aqui para aprisionar pessoas. E vocês aqui estão vivendo a produção da liberdade, não é? Uma produção da liberdade nessa diferença. Hoje, um pouco mais tarde ele amarra a capa de marrada nosso pescoço. Isso, isso. E aqui não, não é? Aqui ninguém amarra nada, não é? E aí, eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui é uma demonstração de como, quando a gente gosta da diferença do outro, como que em vez de a gente produzir sofrimento, a gente produz mais vida. E é isso que eu estou vivendo com vocês aqui. Essa pouca hora que eu estou vivendo, eu estou vendo essa produção de vida que vocês estão fazendo, não é? Em que cada um pode falar, cada um pode fazer o que quiser. E isso é tão fácil de fazer, assim. O mais difícil é prender alguém em uma cama. E infelizmente, isso é o que mais se faz, não é? Então, eu queria dizer a vocês que eu estou muito alegre de estar aqui com vocês, porque é essa demonstração, assim, ao vivo, de como é uma felicidade para aqueles que acreditam que todo mundo, todo mundo é uma vida que vale a pena. Todo mundo é uma vida que vale a pena. Todos são vidas que valem a pena. Isso, para mim, é fundamental. E é essa grande construção de vocês. E eu me sinto solidário com vocês. E queria dizer muito obrigado. Obrigado.